Doenças autoimunes, é isso, Marcelo? Doenças autoimunes, isso mesmo, viu? Vamos apresentar o doutor aqui? Bora lá. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Estamos aí hoje com mais um tema muito interessante aí pra cuidados com a saúde e prevenção também na nossa saúde. E qualquer dúvida pode mandar pra gente aqui, que vocês quiserem saber. A gente vai poder estar ajudando hoje. Muito bem, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Você é ouvinte da D2, do Papo Reto. Doutor Everson Vilhena, boa noite mais uma vez. Obrigado pela presença. E vamos começar. Quais são as sete principais doenças autoimunes? As sete principais doenças autoimunes, na verdade, tem muitas doenças autoimunes, mas as mais conhecidas aí são o lúpus, o lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, diabetes tipo 1 é um tipo de doença autoimune, esclerodermia, vitiligo e psoríase. Ela tem uma doença autoimune, ela tem várias causas, né? O que é a doença autoimune? A doença autoimune, por definição, é quando o nosso organismo reconhece alguma célula, que é uma célula boa e começa a atacar essa célula. O próprio organismo atacando o próprio organismo? O próprio organismo. Por definição, é isso. Mas a gente sabe, hoje em dia, que algumas coisas podem levar isso a estar acontecendo, porque normalmente não tem uma causa definida pela sociedade, mas quando a gente tem algumas alterações no corpo, isso pode ser aumentado, esse ataque às próprias células. O que mais ocorre, muitas vezes, são toxinas no nosso organismo ou uma permeabilidade intestinal que pode estar levando ali uma passagem de conteúdos que não são bons para o nosso organismo, para o sangue, e isso vai ser reconhecido como uma proteína indevida, por exemplo, e o sistema imune nosso vai querer atacar esse, vai ter que pôr para fora essa proteína, só que às vezes ela é parecida com alguma célula do nosso corpo. Então, ela pode estar atacando algum tipo de célula. E quando ela ataca, por exemplo, o tecido da cartilagem, vai ser, por exemplo, uma artrite reumatoide. Quando ela ataca uma lesão, um tecido da pele, pode ser uma esclerodermia, pode ser psoríase, pode ser qualquer tipo de... vai depender muito da célula que ela vai atacar, entendeu? Então, depende do tipo de célula que vai ser o nome da doença. Dentre essas sete, ou as principais que foram destacadas, existe aquela que é, vamos falar assim, a mais perigosa, tem que ter mais cuidado ou não? Todas as doenças autoimunes estão ali naquela mesma bandeja de preocupação. Todas estão na mesma bandeja de preocupação. Na verdade, a gente pode ter associação de algumas doenças autoimunes ao mesmo tempo. Isso é o problema. E ela, quando presente, a gente pode ter uma suscetibilidade a outros tipos de doenças além da autoimune, como doenças cardíacas, câncer, doenças cardíacas, câncer, queda de cabelo, e várias outras coisas que podem estar ocorrendo e piorando a saúde em geral para o paciente. Doutor, nós estamos transmitindo aqui na sua rede social a entrevista, qual o endereço? Recente ao Clínique, com dois Cs, no Instagram. E é o seguinte, olha, as inflamações, doutor, essas inflamações constantes do corpo, pode ser um gatilho para doenças autoimunes? Não ouvi, doutor. A inflamação constante no corpo, né? A pessoa está constantemente tendo inflamações. Essas inflamações podem ser um gatilho. A pessoa pode falar, poxa, eu posso estar tendo ali um estático para uma doença autoimune? Sim. O excesso de inflamação no corpo vai levar a uma maior chance de a gente ter uma doença autoimune, porque o corpo tem que estar protegendo a todo tempo dessa inflamação e a suscetibilidade vai aumentar. E também, quando uma doença autoimune está presente, essa própria doença vai aumentar o fator inflamatório do corpo, por isso que pode levar a outras doenças. O que a gente tem que pensar? Por que a gente tem uma doença autoimune? Por excesso, é uma associação de fatores. Excesso de toxinas no organismo, baixa de nutrientes, fatura emocional, estresse avançado, e uma predisposição genética, certo? Mas não é porque eu tenho a predisposição genética que eu vou ter a doença. Então, quando eu melhoro a nossa nutrição, quando eu limpo o organismo, quando eu tenho hábitos de vida mais saudáveis, eu vou evitar esses tipos de doenças. Então, a boa notícia é que são doenças evitáveis, e ainda mais quando a gente começa a atuar nos primeiros sintomas. Quando a gente deixa passar muito tempo, aí vai ficando mais difícil, né? Tanto é que ela é considerada que não tem cura, as doenças autoimunes não têm cura, mas elas têm remissão e vão melhorar muito. O problema é que a forma de atuação da medicina hoje em dia, a gente fatiou muito os pacientes, né? Ah, vai tratar, um vai tratar a pele, outro vai tratar o cabelo, outro vai tratar o coração, outro vai tratar as artrite, os outros vai tratar, cada um vai tratar uma parte do corpo. E, às vezes, um dos primeiros sinais de doença autoimune é uma lesão de pele. E aí, ela vai no dermatólogo, aí ela vai passar um cremezinho, e não vai estar dando importância devida, às vezes, pela preparação para esse tipo de doença. Aí, a gente não vai estar olhando, nesses casos, o corpo como um todo. E, às vezes, não presta atenção em outros sinais, né? Às vezes, quando é uma mulher ali, às vezes já está tendo muita cólica, alteração de hábito intestinal, já está tendo alguma dor articular, uma dor lombar, um problema com sono, que pode estar associado. E essa junção, quando a gente faz o diagnóstico clínico, e confirma com exames laboratoriais, isso pode ser tratado o mais brevemente possível, e ter melhores resultados. Então, essa associação de fatores é muito importante. Então, quando a gente deve suspeitar, quando a gente tem dores, quando a gente não está lidando bem com o dia a dia, está com o estresse aumentado, não está com disposição devida, está com excesso de dores abdominais, ou dores pelo corpo, não está tendo um bom sono, e ou está tendo alguma alteração de pele, ou queda de cabelo, isso tudo pode ser sinais. E é uma coisa importante para a gente prestar atenção também, que as pessoas, às vezes, não se dão conta como que pode começar uma doença. A maioria das doenças autoimunes podem começar pelo intestino, ou terminar por ele. Certo? Como que a gente pode pensar nisso? Às vezes, a pessoa vai comer alguma coisa que não pode fazer bem, mas ela não pode, não vai prestar atenção nas consequências que isso pode dar. Um alimento que não é digerido, ou que eu não tenho a capacidade de digerir esse alimento, esse alimento pode ficar fermentando ali na região do intestino. Certo? Esse processo de fermentação vai machucar a parede intestinal. Quando machuca a parede intestinal, vai causar uma inflamação do intestino. E essa inflamação do intestino, a pessoa não associa, às vezes, mas você pensa, um tecido machucado, ele pode, né, ele vai aumentar a permeabilidade, que a gente chama de Leaky Gut Syndrome, que é aumento da permeabilidade intestinal. O que é isso? É como se tivesse buracos no intestino. Esses buracos no intestino, o intestino pensando como se fosse uma peneira, é para passar coisas boas para o sangue, e o que é ruim, ir embora. Quando a gente tem essa síndrome, essa perfuração intestinal, vai passar coisa que não deve do intestino para o sangue. Bactérias, proteínas inteiras, né? Você pensa que você vai ter aquela sujeira das fezes lá no sangue. Você pode morrer, inclusive, né? Exatamente. Só que, muitas vezes, o nosso, né, o corpo estando bom, ele vai estar tentando combater. Só que essa inflamação, quando vai persistindo ao longo de anos, isso, né, vai acarretar, porque o corpo vai estar combatendo aquelas células toda hora. Toda hora, uma hora, ele pode reconhecer uma célula, que parece com aquilo que ele está mandando embora, e começar a atacar uma célula, que seria de um órgão bom. E isso, trazer várias consequências. Então, quando a gente, quando a gente atua mais antes possível, melhor vai ser o resultado. E, tratar a doença autoimune, sem olhar o intestino, é muito difícil de ter resultado. Então, a gente tem que tratar o intestino, tem que melhorar a imunidade, tem que melhorar os nutrientes, porque essa pessoa que está tendo um problema com o intestino, ela não está conseguindo absorver os nutrientes de forma adequada. Quando não consigo absorver os nutrientes de forma adequada, minha imunidade vai caindo. Certo? Vou ter menos concentração de nutrientes no corpo. O corpo não tem reservas, né? Nem para fazer músculo, nem para te dar energia, nem para te dar disposição, nem para ter uma boa qualidade de pele, nem de vida, nem de nada. Nem do cabelo também. E essa baixa concentração de nutrientes, então, vai deixar a nossa imunidade lá embaixo, associado com o excesso de toxinas, porque está passando sujeira toda hora ali do intestino. Então, vai cada vez mais que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil do corpo combater essas impurezas que estão entrando. e ainda mais pode juntar com algumas impurezas que a gente usa no meio externo, como tinta de cabelo, as maquiagens, algumas outras coisas, além dos outros alimentos que são cheios de corante, conservante, que isso também vai passar para o sangue. E aí vai juntando, vai virando uma bola de neve. Aí a pessoa está tendo estresse no trabalho, aí pode ativar, e aí juntou com mais um fator emocional. Então, tem que tomar cuidado com isso e corrigir o quanto antes para ter menos problemas. E essa inflamação, muitas vezes, às vezes não dá dor, porque a gente não tem uma inervação na parte interna do intestino. A gente tem na parte mais externa, no peritônio e tudo mais. Então, até acontecer essa irritação é muito difícil. Então, às vezes, a pessoa tem uma dorzinha muito leve, não vai estar notando que tem essa inflamação. Por isso que é preciso ficar ligado, prestar atenção que pode estar acontecendo isso ou não, e um profissional que vai estar ajudando nessa parte, e poder estar evitando esses tipos de doenças, que são muito sérias, e ainda pode acarretar várias outras doenças, as autoimunes também, mas doenças também como o câncer, essa permeabilidade, doenças como as cardiovasculares. Doutor, pessoas obesas, pessoas magras, qual desse público que tem mais chances de adquirir uma doença autoimune, ou de desenvolver uma doença autoimune? As que tem mais chances, que mais ocorrem, são nos mais gordinhos um pouco, porque eles estão mais inflamados, as células adiposas, elas vão guardar, não somente a gordura, mas elas vão estocar também muitas toxinas ali. E quanto mais a obesidade, maior a inflamação, então as pessoas mais obesas têm maiores chances de desenvolver esse tipo de doenças, e não que os magros não podem estar tendo esse tipo de doença também, mas se for uma pessoa mais magra e mais inflamada, ela tende a estar apresentando também. Por isso que volta sempre naquele... É porque eu estou mago que eu estou saudável. Isso, exatamente. E aquela questão também da importância, mais uma vez, da alimentação, da importância da alimentação, bebida, você sempre se hidratar bem com água, a questão do peso. Então, sim, são cuidados básicos de uma forma geral, mas que muitas vezes no dia a dia a população acaba esquecendo, né? Sim. E, por exemplo, a gente fazer uma avaliação da pessoa, a pessoa precisa procurar esse atendimento, precisa o médico ou o profissional que está tratando ali avaliar os alimentos que a pessoa, pelo menos alguns mais importantes que ela usa no dia a dia, se esse alimento é bom para você ou não, né? Se está com déficit nutricional, porque quando a gente está com déficit nutricional, pode ocorrer mais facilmente qualquer tipo de doença, principalmente essas que a gente está falando hoje, mas também a pessoa que está tendo um fator estressante muito alto, tem algum bloqueio emocional que a gente, às vezes, já leva lá desde a infância, às vezes procurar também um terapeuta para estar ajudando nessa parte. Então, quando a gente age de todos os lados, repondo a nutrição, tratando o bloqueio, tratando, né, o fator de ansiedade, de estresse, melhorando a imunidade, melhorando a alimentação, melhorando o intestino, melhorando todo o corpo, as chances de ter sucesso é muito maior, né? E muitas vezes pode precisar de medicação, mas quando a gente atua desse modo, a chance de usar medicamentos em excesso é muito, né, menor. Doutor, eu conheci um caso de uma mulher que teve um, uma situação na vida, assim, muito traumática, ela foi abandonada pelo marido, com um filho bastante novo, e ela, até então, nunca tinha tido nenhum tipo de doença de pele, ela teve teve uma psioríase muito grave, e isso desencadeou depois desse estresse que ela teve com o abandono que ela teve do marido. Sim. Então, tá diretamente ligado também ao estresse, né, a esse trauma, no caso aí, você citou no começo a psioríase, entre outras doenças também. Sim, porque precisa ter um, o estresse nada mais é do que um desencadeante. se ela tivesse preparada fisicamente, ela não teria, né, porque o corpo ia aguentar esse estresse de uma forma mais eficaz. Mas como a parte nutricional estava baixa e as toxinas estavam mais altas, ainda veio o fator, né, do estresse, então isso vai ser desencadeado com maior facilidade, né, e se não cuidar, a chance de desenvolver outras coisas ainda é maior. e o triste é que ela veio a falecer. Pouco tempo depois que a gente conheceu, ela veio a óbito. Lamentavelmente, né? Doutor, qual que é um dos maiores perigos para as doenças autoimunes? Maiores perigos é justamente esse de quando não tem o cuidado, às vezes o órgão não tem uma resposta, né, já, por exemplo, já teve lá o próprio diabetes, tipo um, já teve uma, por exemplo, uma esclerose, né, que já está em fase muito avançada, fica mais difícil, né, de, eu reverter isso, e, por exemplo, de, de não ter esse cuidado, ter outras doenças autoimunes associadas, mas também evoluir, além das doenças cardíacas, que eu já falei, de evoluir também para o Alzheimer, né, então essas doenças vêm muito associadas às outras, né, então a vida da pessoa que tem uma doença autoimune às vezes fica muito dispendiosa, a pessoa acaba se culpando demais, achando que não é capaz quando ela não está sendo bem tratada, ela vai ficar, né, um quadro arrastado, às vezes ela vai se isolando socialmente, e quando está muito avançada, às vezes vai limitar as funções do dia a dia, mas quando ela age o mais brevemente possível, ela pode ter uma vida perfeitamente normal, né, e mesmo que já está tendo alguns fatores iniciais, a gente pode entrar em remissão ou doença, e a pessoa ter uma vida completamente normal, como se não tivesse tido, é só a gente analisar as possíveis causas e retirar isso da vida da pessoa, e melhorar, principalmente, o fator nutricional dela aí, que está associado também. Pedro Kiedes, ele que está perguntando aqui, boa noite, eu tenho psoríase, e nos últimos anos, desde a faculdade, depois, abri minha empresa, as lesões vêm aumentando ao longo do tempo, sei que está ligado demais à alimentação e sedentarismo, e o gatilho é o estresse, fiz um tratamento com metotrexato, o meu organismo reagiu muito mal, vou iniciar com o biológico agora, bacana demais abordar esse assunto, pois é um assunto que não se fala muito, e depois que a gente tem, ou conhece alguém próximo que tenta, vê que é mais comum do que a gente pensa. Então, ele começou com o biológico. Sim, as medicações ajudam muito a evolução da doença, o problema é, hoje em dia, que a maioria das vezes é usado somente as medicações, e, com o passar do tempo, a pessoa vai somando medicamentos, né, porque não corrige o problema, vai somando ali outros problemas que vão levar a dores, a hipertensão, a diabetes, e todas as patologias possíveis aí que podem estar associadas a uma doença autoimune. Muito bem, vamos seguindo então aqui com as nossas perguntas. Lembrando que você pode fazer como o Pedro aqui fazer a sua pergunta também pelo 999594118, você que está ligando o rádio agora, estamos abordando doenças autoimune. Autoimunes, isso mesmo. Agora, para quem está descobrindo que possa até ter a doença autoimune, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é pelos sintomas, né, a gente faz uma investigação completa da pessoa, né, todo o histórico, o que que está acontecendo, tudo o que ela está sentindo, e depois, também, são solicitados alguns exames laboratoriais para estar fechando o diagnóstico. Independente do problema, é importante a gente estar melhorando a nutrição, a inflamação, o intestino da pessoa, além de entrar com esses medicamentos. Então, essa abordagem mais ampla vai ajudar muito a pessoa, né, e tem pessoas ali que estão com uma permeabilidade intestinal aumentada, tão grande que, às vezes, você passando os nutrientes de forma oral, às vezes, fica difícil, né, dela estar absorvendo. Então, na fase inicial, muitas vezes, é importante a pessoa fazer, às vezes, um tratamento que não seja oral, como, por exemplo, através do soro, do tratamento, da reposição de nutrientes diretamente pela veia, que não precisa estar passando por essa, pelo intestino, e a absorção vai ser completa de 100% dos nutrientes, então, a pessoa vai ter uma melhora mais rápida quando a gente atua desta forma e quando a gente atua também nos outros déficits que pode estar associado, tanto de hormônio, quando também faz uma terapia para ajudar nessa parte do estresse ou ajudar na parte também dos bloqueios emocionais. Muito bem. Mito ou verdade? Existe cura para doenças autoimunes? Na verdade, a gente sabe que melhora muito, existe uma remissão da doença. Isso quer dizer que uma vez adquirida não tem cura? Não tem cura, ela fica ali dormindo quando você tira as causas. Quando fala remissão, dá para a doença ficar parada? Ficar parada. Não interfere na vida do paciente? Não interfere na vida da pessoa. E isso é importante, né? Se ela voltar a ter os mesmos hábitos, se voltar a ter as mesmas a doença pode voltar, mas se ela tirar, ela pode viver normalmente, né? Às vezes até sem medicamento, a maioria das vezes. Doutor, tendo uma doença autoimune, a pessoa corre o risco de ter uma segunda ou até mesmo uma terceira doença? Muitas vezes, sim. é muito comum a pessoa ter ali um problema com a tireoide, ter ali um vitiligo associado, ter uma artrite aromatoide, às vezes associa também um lúpus e assim vai. Quanto mais tempo ela demora para começar o tratamento, para começar a retirar as principais causas, mais maior a quantidade de doenças que ela vai somando ao longo da vida. Muito bem. Então, portanto, a doença autoimune não é frescura, né? De jeito nenhum. E as pessoas sofrem muito e às vezes não são bem compreendidas, né? São taxadas, como, né? É muito estressado, é preguiçoso, mas está ali sofrendo e não consegue, muitas vezes, ter um diagnóstico correto, um tratamento eficaz e fica, né? Mais exclusa, não vai bem no trabalho, né? Devido às dores, muitas vezes. e não vai desenvolver bem nos estudos e vai acumulando patologias. Então, por isso que é bom tratar da maneira correta. Doutor, a pessoa vai lá na Essential Clinic, ela tem suspeita ali de ter uma doença autoimune, aí você faz os exames e logo que recebe esses exames, você já, logo de cara, percebe que vai precisar passar pelo nutricionista e ter uma dieta já especial para que possa começar a tratar essa doença? É, dieta específica para aquela pessoa, né? Porque, é bom, é muito importante tirar o alimento que a pessoa não está tendo capacidade de digerir. Então, eu vou avaliar ou em consulta os principais problemas e os principais alimentos a serem excluídos ou a serem inseridos na alimentação. Precisa ir para o nutricionista ou você mesmo já? Precisa muitas vezes, depende muito da pessoa. O principal é a gente tirar isso. Tem pessoas que precisam de ajuda, né? Para estar fazendo alguma alteração. Mas, se eu não, né? Repor os nutrientes que estão faltando, às vezes a pessoa fica até difícil dela tomar essa decisão inicial de estar mudando a alimentação, Simplesmente estar mudando. Porque, no começo, a pessoa já está com dor, já está com uma doença importante, já está cheia de sintomas e ainda ter que fazer uma mudança nos hábitos sem uma ajuda é muito difícil. Então, quando a gente tem auxílio, principalmente nessa fase inicial, ela mudou a parte mais importante e depois o resto fica muito fácil, né? Porque era só seguir. mas, no início, é muito importante ter esse auxílio aí. Vai passar a receita com aqueles ingredientes que ela pode estar tomando. Você repor esses nutrientes também que estão em falta, vai ajudar ela a ter uma melhora mais rápida. Então, por isso que, às vezes, é muito importante eu estar repondo ali pela V, o intramuscular, esses suplementos, né? Até ela melhorar o intestino e estar conseguindo absorver esses nutrientes do próprio intestino. Então, não esperar progredir muito a doença nos primeiros sintomas e se tiver progredido já a doença, a gente atende várias pessoas que já estão lá numa fase muito evoluída, que estão fazendo uso de muitos medicamentos, né? Corticoide, principalmente, a longa data, estão ali com enfraquecimento de outros órgãos, né? Inclusive, os ossos que a gente já falou, que é por causa do uso excessivo de medicamentos. Esses medicamentos também vão ter os efeitos colaterais e quando a pessoa não resolve a base ali, ela vai ter que usar mais medicamentos e arcar com as consequências desses efeitos colaterais. E é importante a pessoa estar sabendo dos possíveis efeitos. É importante, a pessoa fala muitas vezes, ah, se der a bula não toma, mas é importante estar sabendo o que pode estar causando. Porque muitas coisas que acontecem depois do início da medicação, às vezes, são um efeito colateral do medicamento. Por isso que é preciso estar trocando ou estar retirando esse medicamento já vai estar ajudando muita pessoa. Por quê? Quando eu tiro um fator causal e reponho um nutriente, um fitoterápico que não tem tanto efeito colateral, às vezes vai diminuir a necessidade desse medicamento que a gente já pegou lá, paciente usando medicações fortes aí, né? Mais de 20 anos e a gente conseguiu estar retirando, né? Diminuindo em grande parte a quantidade desse medicamento porque a pessoa se tornou mais bem nutrida. a pessoa voltou a ter um sono melhor, voltou a ter uma pressão melhor, voltou a ter uma qualidade de vida que deixou de precisar desses medicamentos, principalmente os antidepressivos, os remédios que auxiliam o sono. Então, quando a gente melhora o ambiente da pessoa como um todo, a necessidade de medicamentos normalmente diminui. isso é importante porque os efeitos colaterais desses também vai diminuir. Então, tem que ir com cautela e ir analisando todos os pontos que dá pra ajudar. E quando você tem essa abordagem mais ampla, olhando pra todos, não apenas pro medicamento, vai ter um sucesso maior no tratamento. Doutor, há casos que precisa de psicólogo no caso de uma doença autoimune? Sim, muitas vezes, né? O psicólogo, um terapeuta, é importante a pessoa entender o que está acontecendo, o que precisa ser feito, ter um apoio nessa fase. Então, às vezes, um terapeuta que está acostumado a estar atuando nessa parte de doença, né? Autoimune, vai ajudar tão quanto um psicólogo, né? Então, é uma associação de fatores. Tem gente que precisa de mais auxílio e é importante nessa fase inicial. Tem gente que precisa de menos porque já consegue, às vezes, já não deixou avançar tanta doença, por isso que é importante o quanto antes. Mas, a gente tem, hoje em dia, a gente sabe que o tratamento integral do paciente é muito importante. Olhar desde o funcionamento unicelular até juntar todo o sistema e resolver o problema de fato. Não ficar apenas as custas de medicamentos. Indo na Essential Clinic tem tudo isso? O terapeuta, o nutricionista? Trabalhando com a... É importante essa abordagem multidisciplinar porque vai atuar em várias partes, né? Do organismo. Tanto na parte psíquica, melhorar o metabolismo, melhorar o funcionamento unicelular e sistêmico. A gente precisa ativar o nosso funcionamento, a gente precisa olhar tanto separadamente os órgãos e sistemas, mas também a junção e também as conexões que a gente tem e olhar todos os sintomas. Às vezes, a pessoa pensa que aquela depressão, aquela ansiedade que está tendo é comum por causa do estresse, mas, às vezes, já é um sintoma também. Muito bem. Doutor, a questão agora do intestino. O intestino, ele pode, o intestino doente, ele pode atrapalhar a doença autoimune ou a doença autoimune que atrapalha o intestino? Exatamente. Por quê? Quando está mais evoluída, a gente tem também doenças autoimunes do intestino, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, que são doenças muito ruins, né? Para a pessoa. Então, ela é uma doença autoimune que ocorreu no intestino. No intestino. Então, é muito importante, não é uma doença, não são doenças boas de estar se tendo, mas tem tratamento. Quanto antes atua, melhor. E, se a gente deixar evoluir, muito, pode até ter um problema mais sério quanto um câncer, né? às vezes a pessoa vê ali que está tendo, por exemplo, os divertículos, a famosa diverticulite, isso também já é um sinal que o intestino não está indo bem, né? Está tendo uma obstipação intestinal ou diarreia ou alteração do hábito intestinal ou tem aquela obstipação, ah, passa dois, três dias sem evacuar, acha que isso é normal, isso não é normal. A gente precisa estar evacuando todos os dias, pelo menos uma vez ao dia aí. Então, tanto o excesso quanto a falta pode estar acarretando já ser um sintoma de uma doença ou pode levar à doença propriamente dita. Então, portanto, a doença autoimune não é caracterizada apenas para idosos, né? Como o senhor destacou, qualquer um pode ter a doença autoimune. Qualquer um pode ter a doença, ela é mais comum com o avançar da vida, mas, hoje em dia, cada dia mais, a gente está tendo nos mais jovens, né? Por quê? Por causa da exposição, por causa do déficit nutricional que as pessoas estão tendo desde a infância, desde a barriga da mãe, né? Vai somando esse déficit com os alimentos industrializados, com a falta de atividades esportivas que vão estar ajudando ali a limpar as toxinas, vão estar ajudando a melhorar o metabolismo. então, cada vez está ocorrendo mais cedo essas doenças. Doutor, dentre os sintomas iniciais ali de uma doença autoimune, o que que faz a gente ter que prestar mais atenção, assim, um inchaço, um tipo de dor, o que que faz a gente já ficar esperto, já prestar atenção e ter um certo cuidado? é a somatória de problemas, né? Ter dor não é normal, ter ansiedade não é normal, não dormir direito, não ter um sono reparador não é normal, não achar que isso que acontece qualquer tipo de sintomas é normal, ah, é só uma dor lombar às vezes, ah, é só uma manchinha que apareceu na pele e aí vai somando, né? é só uma queda de cabelo, ah, eu não ligo mesmo pra aparência, ah, é só uma barriguinha ali, é só uma dorzinha de cólica que eu tenho às vezes, é só uma diarreia, é só uma prisão de ventre, ah, é só uma azia que eu tô tendo, essa azia, né? Muitas vezes já é um sinal de má digestão, então, são muitos fatores que podem ser sinais já desses problemas e como são vários tipos de doença que podem ocorrer, então, os fatores os sintomas são muito amplos, são muito e são muito amplos e são diversos fatores que podem estar ocorrendo, vai depender da fragilidade da pessoa onde que vai atacar mais facilmente, o tipo de célula que vai estar atacando, mas quando eu diagnostico precocemente eu vou evitar de ter problema em todo o corpo. Temos aqui participação de Tassi. Mais uma participação, vamos ouvir. Boa noite, Revinaldo, boa noite, Marcelo, boa noite, o convidado, estou passando aqui só para deixar um abraço para todos vocês e mais um papo quietíssimo, né? Muito bom, muito bom, muito bom. A D2OEV está assim por aqui, olha. ter dor não é normal, ter ansiedade não é normal, não dormir direito, não ter som reparador não é normal, não achar. Está parecendo que tem uma cachoeira aqui no aparelho de som. Está fácil, Itajaci. Fiquei com Deus. D2FM.com.br você vai ouvir o som e foa. É só esquecer do rádio de vez em quando e colocar no aplicativo, né? Também, também. Inclusive, em qualquer lugar do mundo que tiver internet, você pode ouvir a D2. da conversa nossa até agora, um destaque é a questão do estresse, né? O estresse, então, ele é fundamental para se ter uma qualidade de vida também, né? E para amenizar a questão da doença autoimune, diminuir o estresse. Quando a gente... Está saindo... Quando a gente consegue modular melhor o estresse e para isso a gente tem que ter várias atitudes no dia a dia, tem que se preocupar com a saúde, tem que tirar um tempinho para cuidar de si mesmo, né? Que a pessoa mais importante para você é você mesmo. E se você não puder estar cuidando, né? Não vai ser outro que vai cuidar. Exatamente. E o cuidado depende não só dessa modulação do estresse, de fazer uma atividade física, mas também de avaliar se está sentindo alguma coisa, fazer uma prevenção e em algum lugar que possam estar te ajudando nessa investigação. antecipada, não precisa estar indo toda vez nem nada, mas é só não deixar estar evoluindo. E acreditar que ter sintomas de saúde, problemas de saúde não é normal, não precisa se desesperar nem nada, mas é importante estar ligando para problemas de saúde. tem muitas vezes que a gente vê ali que a pessoa está começando uma queda de cabelo, uma manchinha na pele ou dor e vai investigar e está tendo vários outros sintomas que não está prestando atenção e você faz os exames laboratoriais e já está começando uma doença autoimune. Então, na verdade, aquilo já é um sinal da doença que está atacando aqueles tipos de células e que, se não for corrigido, vai levar a outras piores ainda. Temos aqui participação. Boa noite. O meu irmão, ele é tão ansioso que, às vezes, nem come. Mandou um alô para ele, é o Gabriel da cidade de Conceição dos Ouros. Tem gente que fica ansiosa e come demais. O irmão dele aqui não come. Perde o apetite. Isso pode estar ocorrendo também. Nenhuma coisa, nem outra é bom de estar acontecendo. E hoje, a gente tem muitos alimentos que viciam, então, a pessoa perde o apetite para outros alimentos. Certo? Então, é importante a pessoa estar, às vezes, a pessoa vai ficando tão desnutrido que ela pode atrofiar. A gente, é muito comum a gente atender obeso hoje, né? É mais comum atender obeso, mas eu estou atendendo cada dia mais pessoas muito desnutridas que, às vezes, tinha uma dorzinha ou outra, não ligava, achava que estava bem de saúde, mas estava com a musculatura tão atrofiada, não levou o cuidado que depois apresentou problema cardíaco, uma arritmia, algum outro problema associado, que foi devido à desnutrição. E você, começando a repor, né? Nesses casos, ainda deu para a gente atuar, começando a repor, foi revertido ali o problema da arritmia, o problema cardíaco, mas porque a pessoa, né? não teve, felizmente, nada mais grave, mas começou lá na desnutrição. E a pessoa comia todo dia, só que os alimentos que ela comia não tinham nutrientes, e a pessoa vai aguentando até um certo ponto, quanto é mais jovem, mas depois, se começa a chegar a uma certa idade, pode acontecer doenças piores aí, porque vai somando, né? Uma somatória de fatores. Doutor, tem, como, por exemplo, eu chego lá na Essential Clinic, todo intoxicado, e vejo que estou prestes a desenvolver uma doença autoimune. Existe uma forma de fazer um detox, uma geral, dar uma limpeza, assim, lá na Essential Clinic? A gente tem as terapeutas lá que vão fazer essa limpeza do organismo, através de auxílio de alguns aparelhos, né? Que vão ajudar a tirar as bactérias que têm excesso, os parasitas, e principalmente os metais, as toxinas que a gente tem no corpo. E quando a gente retira isso, né? E parando de introduzir essas toxinas e retirando, o organismo começa a ser renovado e as células começam a trabalhar de uma forma melhor e esses nutrientes que você vai colocando vão ajudar muito mais no funcionamento de cada célula. E então, a sua resposta imune vai melhorar mais rapidamente, porque você está num processo só de decadência, e aí você começa a recuperar o organismo, recuperar, a limpar o organismo e a repor coisas boas e a tirar o que não presta, a gente começa a ter resultado bom. Engraçado que a gente... feito, às vezes, eu comecei nessa área justamente por causa dessa limpeza, né? Porque tive um problema de família, né? E a minha mãe até teve um tumor ósseo e tinha doença autoimune, que no caso dela é uma doença de pejete, então é uma doença que vai atacando e descalcificando o osso, que os ossos começam a ficar muito frágil ao ponto de quebrar com facilidade e tinha muita dor, vários anos tomando medicação, tinha feito outras cirurgias e, né? Além da ansiedade, da insônia e tudo mais que foi estar associando ali e mesmo mudando os hábitos, repondo o nutriente, ainda não tinha melhorado aí a dor em si, já tinha melhorado algumas coisas, mas depois que fez a limpeza, isso acelerou demais o processo, então ela veio a ficar sem dor e ajudou a recuperar, por quê? Parou de se intoxicar, melhorou a imunidade, melhorou a nutrição e fez uma limpeza mais ampla aí do organismo que isso repetiu que ela ficou sem dor, né? E muitas pessoas vão melhorar as dores, às vezes, só depois de fazer uma limpeza mais específica, ah, outra forma de limpar de maneira natural seria uma atividade física, o contato com o natureza, mas às vezes a pessoa tá com tanta dor que ela não tá conseguindo nem andar direito e aí ela não, se ela não tiver um suporte e hoje em dia a gente tem esse suporte, então é muito importante estar fazendo porque a evolução é muito mais rápida e a pessoa precisa atuar o quanto antes, né? Porque se ficar dependendo só de medicamento e tudo mais, a pessoa às vezes não consegue sair do local e vai desanimando e desanima, ah, já fui em dez médicos, não resolveu, eu sou assim mesmo, vou ficar assim mesmo, não. Às vezes, ela não conseguiu terminar um tratamento multidisciplinar, ela não conseguiu fazer um tratamento mais completo, ela não conseguiu retirar as toxinas que já entraram através da permeabilidade do intestino, estão lá ainda, as células estão cheias de lixo praticamente, e se você não retira aquilo de dentro da célula, como é que ela vai conseguir trabalhar? Como é que ela vai conseguir se dividir de uma forma adequada, de uma forma normal? Às vezes, isso pode ser até uma causa de uma tumoração porque a célula tá tão intoxicada com antinutrientes que pode levar a um problema mais sério de saúde, se isso for sendo só acumulado e não retirado. Engraçado que é até interessante fazer uma comparação agora, as pessoas ficam muito preocupadas hoje em ter uma segurança no veículo. A gente gosta muito de mecânica, trazemos aqui vários mecânicos e fazendo uma alusão ao que você tá falando, doutor, a pessoa sabe que não pode pôr água da torneira no radiador do carro, tem que ser o líquido de arrefecimento próprio, né? Pra evitar a evolução antes da hora e tal. O óleo tem que ser o ideal conforme tá no manual. E tem o prazo de validade pra você trocar, você não vai misturar óleo mineral com óleo sintético, se de repente deu um problema lá, contaminou o óleo com água, ele perde a eficácia, você funde o motor, todo mundo muito preocupado com isso. E é pela primeira vez que alguém vem aqui falar de desintoxicar o corpo, que é algo que a gente vê num veículo pra ele funcionar direito e olha que nós estamos falando de aço, de materiais, né? Mais resistentes. Que estragam, imagina nós. E topa o filtro, você não usou gasolina boa. Perfeito, essa comparação... Você não usou comida boa, vai entoque tudo. Ah, eu usei gasolina batizada, que deu problema no bico, deu problema no bóndulo. E se você não fizer uma limpeza completa do sistema, não tocar o filtro e não pôr um combustível bom, não vai voltar a funcionar, vai parar e vai travar o motor e você vai ter que... Eu gosto de fazer essa comparação porque às vezes a gente é muito relapso com o corpo, que é uma máquina fantástica que Deus fez e às vezes a gente tá deixando de lado, sabendo que tem como a gente colocar tudo em dia, né? Exatamente, quando a gente olha dessa forma, fica muito mais fácil de lidar com os problemas. o prognóstico da pessoa melhora demais, a gente... É... Eu vi muitas vezes aí, paciente vim relatando que, ah, o médico falou que só cadeira de roda não ia conseguir andar mais e desanima, né? A gente não dá esperança pra pessoa. A gente precisa dar esperança pra pessoa e precisa saber que existe essa parte da limpeza também, existe a parte emocional além dos medicamentos, existe a parte nutricional. Então, quando a gente atua de forma mais ampla, a gente consegue ajudar de uma forma mais eficaz, né? Muito bem, muito bom. Endereço da Essential Clinic? É... Rua Afonso Pena, no centro de Pouso Alegre, ali em frente a Expresso Planalto, que é a empresa de ônibus ali de Pouso Alegre, a... a Caixa Econômica, no número... na lotérica, né? Que é a da Caixa, né? Então, então é na rua Afonso Pena, 136... Perto da Sumire? É... Na rua da Sumire também. E... o número é 35-997-6708-28 e se tiver alguma dúvida sobre tratamento, sobre com quem agendar primeiro, pode estar ligando, a gente vai estar esclarecendo dúvidas, vai estar podendo ajudar de alguma forma. O senhor mesmo atende, doutor? O importante... O senhor mesmo atende também? Eu atendo lá, eu atendo o telefone? Não, por exemplo, a... por exemplo, o senhor tem uma... Uma equipe. Uma equipe multidisciplinar. Sim. E o senhor faz parte também do corpo? Eu faço parte, né? Eu sou a peça principal, então tem que fazer... É... A gente... A parte médica é muito importante, a gente não pode esquecer das outras partes, mas quando a gente atua com eficácia na parte sistêmica, analisa os medicamentos que estão sendo usados, o que deve manter, porque não pode ter uma mudança muito drástica também, às vezes, no início. A gente precisa ir com calma, com critérios, todos os sintomas, todos os fatores que estão ocorrendo, todos os medicamentos, ver qual que é importante, melhorar a nutrição. Então, a gente tem que atuar. E se precisar, é só ligar lá no número 35997-670828. 35997-670828. Essente ao clínico, com dois cês. Muito bem. Nós fizemos uma alusão aqui à mecânica, porque foi muito legal, o doutor pegou aqui a nossa jogada aqui e realmente as pessoas acabaram de alguma forma entendendo o que a gente estava falando. E na semana que vem, na terça-feira, vai ser mais interessante que nós vamos estar falando da saúde do homem. O homem que é completamente preocupado com a saúde do carro, ele quer um carro que rode um milhão de quilômetros. Ele tem orgulho, né? Isso. O carro que roda um milhão de quilômetros, ele pega, põe um motor emoldurado num cristal, num pedestal, na sala. Fala, isso aqui rodou um milhão, mas eu fiz todas as revisões em dia, usei o óleo que a fábrica mandou. E na sua vida, meu amigo, meu mal acabado que está do outro lado? Você está coitando? Ela arrastando chinelo, perdendo a barriga com a calça. Roncando pra caramba, deita, a mulher reclama, né? A mulher já dorme. Muitas vezes, dormindo separado da mulher, Tem casos, muitos casos. pessoas se casar e dormir separado a vida inteira. O que é isso? De conchinha, tão bom, né? E aí, vamos falar da saúde do homem. Às vezes a barriga não deixa. Olha, vai ser, é, muitas vezes. Mas precisa cuidar. Tem que ser conchinha o contrário, dependendo do caso. Mas, é muito interessante, gente, semana que vem, esse programa vai estar com certeza entre os nossos top 3, falar da saúde do homem, principalmente agora, Novembro Azul, que é um mês que fala-se muito do câncer de próstata e tal, mas, eu já percebi que o sistema de saúde acaba pegando pelo laço o homem pra dar uma geral, né? Pra falar de outras coisas também, porque não é só o câncer de próstata que tem afetado o homem, né, doutor? Não. Na verdade, tem muitas outras coisas aí com, com piores evoluções aí do que o próprio câncer, muitas vezes, que tá atacando a saúde do homem e não tá deixando ele ter uma boa qualidade de vida e que estão sendo deixados de lado. Muito bem, semana que vem, então, já tá anunciado o nosso tema Saúde do Homem na terça-feira com o doutor Everson Vilhena aqui no Papo Reto ao vivo e também na sua rede social através da live. Lembrando que tem uma propagandinha do Antônio Fagundes ali se você chegou a ver. É bom nem tocar. Eu acho que ela deve ser inteligência artificial. Não é? Não é. Tá muito direto. Aí se era pra, assim, estimular o homem, o homem corre. Não, foi interessante. Tá muito forte. Tem hora que tem que ser bem direto. Doutor, mais uma vez, um prazerzaço recebê-lo aqui. É sempre muito bom. É uma aula pra gente. Tanto que todas as vezes, eu tava assistindo na sua rede social algumas entrevistas, eu chamo o doutor de professor. É isso. Obrigado, viu? A gente tem que continuar estudando e passando pra frente o conhecimento, que o conhecimento é muito, é a forma mais eficaz da gente ter uma boa qualidade de vida, né? Então, é muito importante. Bacana. E olha, o programa termina, eu tenho passeado ali nas redes sociais do doutor Everson, tem muito, muita dica, muito material. Doutor, tem essa preocupação e a gente sabe que é assim, é uma responsabilidade, né? Manter as redes ativas, conteúdo, né? Não pode falar coisa, porque tem os haters, tem que falar realmente com propriedade. Isso tá de parabéns, de cuidar das suas redes sociais. Não sei se você tem uma equipe lá que te ajuda, mas eu tenho visto o conteúdo, ela tá muito bacana, viu? Parabéns. Obrigado. Vamos tentar melhorar mais ainda. Quem quiser dar uma olhada, rede social? Essential com T e Clínic com dois Cs no final, no Instagram, né? E qualquer dúvida pelo telefone 35997670828 e o mesmo canal também tem essa entrevista gravada no YouTube, que é o mesmo nome, é só Essential Clínic. Muito bem. Bacana demais, um abraço a todos, valeu. Valeu, pessoal. Até amanhã. Amanhã. Valeu, valeu. Papo Rap.